Oi pessoal, bom dia! Estou hoje com a paciente Yara, que veio de Patos de Minas, Minas Gerais, à procura da cura de uma lesão em lábio, uma quelite esfoliativa, que ela está sofrendo há um ano e meio. Então, por vídeos de internet, através de depoimentos de pacientes, ela me encontrou e hoje eu estou dando praticamente alta pra ela. Ela está com um quadro 90% melhor, sentindo-se mais segura. Gostaria só que ela falasse algumas palavras pra tentar ajudar alguns pacientes e alguns profissionais para que a gente consiga melhorar a saúde desses pacientes, né Yara? Como é que você se sente? Com certeza! Me sinto muito bem, graças à doutora Dulce, né? Confiem nela, respeitem direitinho o que ela passa, o tratamento, façam corretamente, não tenham medo, porque a gente tem muito medo de piorar, mas não piora. A gente confia em ela, por favor! Isso mesmo! Ela é excelente! Muito obrigada! É muito bom que você fale, Yara, porque às vezes esses tratamentos levam o paciente a uma angústia, né? Sim, a demora do tratamento, a gente vai ficando angustiado mesmo. Ao medo, então é importante que você deixe claro que precisa crer fazer o tratamento. Eu acabei de falar pra Yara que a gente faz uma parte, mas a outra parte depende muito de vocês, pacientes. E a segurança, a confiança no tratamento leva o paciente à cura. Eu agradeço suas palavras. Com certeza! É paciência que cura, não é pra sempre. Cuidado! Tenha cuidado que dá tudo certo! Muito obrigada, viu Yara? Agradeço a sua procura, a sua confiança e eu gosto de dividir com os meus colegas e com os meus pacientes pra que a gente possa ajudar mais pessoas. Um beijo, muito obrigada! Até mais! Tchau, tchau!